Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em ginjum, suportei frio e nudez. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 27. Nós passamos essa semana meditando nessa palavra. E eu estive falando aqui com você, levando essa palavra, levando paz, levando ânimo também e muito aprendizado. Porque a gente aprende muito com os homens e mulheres de Deus da Bíblia. E um dos homens admiráveis dentre muitos da palavra do Senhor é o apóstolo Paulo. Pense no homem que sofreu, meu irmão. Pense no homem que amava a Cristo, a mensagem da cruz. Um homem que se doava pela causa, um homem que não tinha sua vida por preciosa. Ele sabia que isso aqui não era tudo, aleluia. Que o Senhor nos dê essa consciência. Então a gente fica muito amarrado às coisas daqui, achando que isso aqui é tudo. O apóstolo Paulo sabia que não era. Ele sabia que ele estava aqui só de passagem. E que nesse curto tempo, nesse breve tempo que o Senhor tinha dado a ele para estar aqui na terra. Ele precisava levar a palavra de Deus, alcançar a muitos. Para que estes muitos estivessem muito em breve juntos na glória. Gozando de paz. Eu quero aprender aqui com você nessa manhã. Através da palavra de Deus. E a gente vai finalizar essa mensagem. Eu falei que eu passei a semana toda falando sobre ela. Não tem problema se você não ouviu nenhum desses dias. Porque eu vou aqui trazer muita coisa boa de Deus para você. Clarissa, você vai falar exatamente sobre o que? Eu vou falar sobre como ter saúde emocional no meio das lutas. O que é saúde emocional? É você estar bem. É você não enlouquecer no meio da confusão. É você viver essa vida plena que Deus tem para você. Sabe por que, minha irmã? Deus não quer você desse jeito. Desse jeito como, Clarissa? É desse jeito aí que você está. Com a mão na cabeça. Preocupada com a manhã. Chorando pelos cantos. Olhando para o gigante. Morrendo de medo do gigante. Olhando para a muralha. E dizendo assim, ela é mais forte do que eu. Ela não vai cair. Deus não quer você assim. Deus não quer você. Com esse coração apertado. Se sentindo assim como você está sentindo. Quebrado por dentro. Deus não te quer assim. Não foi para isso que Ele te fez. Não foi por isso que Ele te chamou. Para isso que Ele te chamou. Deus te chamou para ser um vencedor. Deus te chamou para ser um vitorioso. O problema é que a nossa concepção de vitória é diferente da de Deus. A gente acha que ser vitorioso é conquistar o que a gente planejou conquistar. A gente acha que ser vitorioso é ver tudo acontecendo do jeito que a gente programou. Não. Deixa eu dizer a você. Você é um vitorioso no meio dessas lutas. Aleluia. Ainda não acabou, amado. Você é uma vitoriosa. Você pode bater no seu peito e dizer assim. Eu sou uma vitoriosa. Você pode, meu irmão, bater no seu peito e dizer assim. Como eu estou fazendo aqui agora. Talvez você esteja só me ouvindo. Mas tem muita gente me vendo. Eu estou aqui batendo no meu peito e dizendo. Eu sou uma vitoriosa. Oh, aleluia. 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 O apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, eu passei por isso tudo. Deixa eu te lembrar o que foi. Fome. Eu não sei porquê. Mas o que me chama mais atenção aqui é a fome. Até mais do que a nudez. O frio. E ficar sem dormir. Porque ter fome é ruim. Vai dizendo aí. Eu sou uma vitoriosa. Muito bem, irmã Mônica, irmã Ana Paula, irmã Simone. Mas eu não sei porquê. É muito ruim sentir fome mesmo. E eu não sei o que é sentir fome de verdade, não. Eu sei o que é sentir fome assim. Às vezes eu estou na rua. Passa a hora do almoço. Eu vou almoçar seis horas da tarde. Eu já estou brigando com todo mundo. Porque sentir fome deixa você assim. Pavio curto. Mas o apóstolo Paulo não está falando de uma fome entre o horário do almoço e do jantar, não. Ele está falando de fome de verdade. Passar dias sem comer. Ele fala de sede também porque algumas vezes ele faltou água para beber. E não é aquele dia que você sai para a rua e fica com um pouquinho de sede. Ele está falando de sede de verdade. Ele fala que suportou frio e nudez. E quando ele lembra disso tudo, ele lembra mais de algumas outras coisas. Que ele já foi prisioneiro. Que ele já foi apedrejado, chicoteado. Que ele já sofreu perseguição. Dos inimigos e dos amigos. Ele fala dos irmãos. Fui traído. Ele está contando aqui sobre dores físicas e dores emocionais. E ele diz, olha, tem tudo isso aqui. Ninguém melhor do que eu para dizer para você o que é sofrimento. Porque eu sei o que é sofrimento, o apóstolo Paulo está falando. Eu sei o que é sofrimento. E principalmente por amor ao evangelho. Aí sabe o que ele faz? Eu não estou nem aí para tudo isso. Eu não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Talvez você olhe assim e diga, nossa, é possível ser assim? É possível enfrentar o que eu estou enfrentando? É possível? Deus está dizendo a você sim, minha filha. Porque você se lembra que eu lhe digo lá na minha palavra que você não enfrentaria provações maiores do que a que você pode suportar? Você se lembra que o Senhor lhe diz na sua palavra que você não carregaria fardos maiores, mais pesados do que o que você consegue carregar? Amado, amada, eu preciso ter essa confiança de que se eu estou enfrentando é porque é possível enfrentar. Ou você não confia que Jesus cuida de você? Ou você não confia que Jesus está cuidando da tua saúde, minha irmã? Você não confia? Você acha que essa doença sobreveio a tua família? Porque eu digo família, porque quando um sofre, todo mundo sofre. Você acha que sobreveio essa doença por acaso? Ou você acha que você está um pouco mais doente além do que aquilo que Jesus deixou acontecer? Você acha que dói mais do que o que o Senhor está permitindo doer? Cabe a você confiar ou não confiar? Você acha que essa tua dor emocional está doendo além do que o Senhor permitiu? Você acha que o Senhor disse até aqui e está doendo além do que o Senhor disse? Eu estou te fazendo essas perguntas para que você possa refletir. Para que você saiba que a tua dor é do tamanho exato que você pode suportar. E quando eu falo disso, eu me lembro de uma vez que eu fui ao mercado com a minha filha Clarinha, ainda muito pequenininha. A Maria Alice ainda não existia. E Clarinha sempre foi muito forte. Clarinha gostava de carregar as sacolas só para se mostrar. E aí, até o carro, ela pediu para segurar uma sacola e era sacola com mamão, com caixa de leite. E ela disse, mamãe, deixa eu carregar. E eu disse, Clarinha, tu está segurando aqui, mas até levar lá no carro, tu vai me aperrear, porque eu vou estar segurando sacola a outra, aí tu vai chegar no meu caminho e vai dizer, mamãe, toma, eu vou ter que trocar as sacolas contigo, tu não consegue carregar isso aí, me dê para cá. E naquele dia, Jesus falou tremendamente ao meu coração. Dizendo assim, filha, da mesma forma eu ajo contigo. Eu não vou te dar a sacola pesada, além das tuas forças, mais pesada do que você consegue carregar. E eu só preciso confiar. Amada, você que está me ouvindo, você que está passando uma tribulação aí no seu casamento, você só precisa confiar no Senhor. Você vai avançar, você vai conseguir, você vai perseverar, mas a sacola é possível de carregar sim. O Senhor está dizendo, nessa manhã, eu pus na tua mão o peso exato para forjar os teus ombros, os teus músculos, os teus braços, as tuas juntas. Eu não te daria um peso maior, minha filha, diz o Senhor, recebe essa palavra. Eu não te daria um peso maior, meu filho, recebe essa palavra. Pode estar doendo, mas você vai carregando, você vai suportando. Os teus músculos estão ficando mais fortes. Eu estou adestrando as tuas mãos para a batalha, diz o Senhor nessa manhã. Aleluia! Você sabe o que é sofrimento? Eu sei o que é sofrimento. Dentro da minha medida de dor, que o Senhor traçou para mim, o apóstolo Paulo tinha a medida dele. E ele fala, olha, eu não me importo com tudo isso. Paulo está falando aqui sobrenaturalmente, amado. Isso não significa que não tinha dias que Paulo estava mal. Ele era humano. Ele era humano. Eu imagino por algum momento, por outro, Paulo também, ele sofria com aquilo. Ora, quem quer ser apedrejado? Ninguém quer ser apedrejado. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Você acha que quando Paulo foi chicoteado ali, levou aquelas quarentenas de açoites? Será que ele... não sofreu com aquilo? Sofreu! Mas ele sempre se levantava como um homem sobrenatural. Aleluia! Deus está te dizendo nesta manhã. Eu quero te levantar em meio às lutas como uma mulher sobrenatural. Para você falar como um apóstolo Paulo assim, eu não me importo com este sofrimento, contanto que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. Eu não me importo com as pedradas. Eu não me importo com as prisões. Eu não me importo com os açoites. Eu não me importo com as zombarias. Eu não me importo com as palavras contrárias. Eu não me importo com nada disso. Aleluia! Contudo, que o propósito de Deus se complete na minha vida. Aleluia! Aleluia! Eu não me importo com as decepções. Paulo, ele fala aqui, olha, eu sofri traições dos irmãos de casa. daqueles que diziam assim, vamos lá, Paulo, fazer essa obra. Eles me traíram. Eu estou sofrendo por dentro. Mas eu quero é que se cumpra o propósito de Deus. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Paulo, ele tinha a capacidade de cantar no meio das tribulações. E aí eu me recordo daquela história tão linda onde ele e Silas estavam ali presos, acorrentados e cantavam hinos a Deus. Paulo estava lá com os pés no tronco, correntado e estava lá cantando. Olha, tem hora que a gente só tem vontade de chorar. Será que você é capaz de fazer esse exercício quando você tem vontade de chorar? Quando tudo está desabando, quando tudo está desmoronando. Uma coisa eu te garanto. O diabo fica doido com você. O diabo fica doido com você. Aí Deus faz como ele fez com Jó. Viste, meu servo Jó? Aleluia. Deus, ele se orgulha, meu irmão. Como ele fez com aquela mulher. Mulher. Aquela mulher que vai lá e conversa com Jesus e diz, Jesus, não é bom dar... Jesus diz, não é bom dar comida dos filhos aos cachorrinhos? Tal, aquele diálogo. E Jesus, tem hora que faz assim, mulher? Grande é a tua fé. Ficou impressionado. Será que eu tenho essa fé? De maneira a impressionar a Deus? Eu falo isso na linguagem humana. Aleluia, 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 aleluia. Quando tiver vontade de chorar, pode chorar, mas chore cantando. Chore adorando a Deus. Chore adorando a Deus. Cantando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Outra coisa que eu vejo o apóstolo Paulo fazendo, é uma leitura positiva das tribulações. Além dele cantar no meio da confusão, ele ainda lia positivamente. Como assim, Clarissa? Ele dizia assim, eu me alegro no sofrimento. Meu irmão. Isso aqui fala de... Sei que eu não consigo nem ter palavras agora para explicar, mas eu posso dizer que é uma loucura aos olhos humanos. Se alegrar no sofrimento. É uma pancada que chega, é uma palavra contrária e você dizer, glória a Deus. Ainda bem que eu estou incomodando o inferno. Aleluia. É vir uma perseguição e você dizer, ainda bem, é porque eu estou no caminho certo. Porque se eu agradasse o lado do mal, eu estaria no caminho errado. Mas se eu estou desagradando os maus, eu estou no caminho certo. Leitura positiva das tribulações. É você enfrentar uma diversidade no seu casamento e dizer assim, glória a Deus. É o Senhor me tratando, me dando oportunidades de crescer emocionalmente. De ser uma boa esposa, de ser uma mulher vitoriosa. Você consegue olhar para os seus problemas assim? Está passando uma dificuldade com o seu filho? Será que você consegue olhar para essa dificuldade e dizer assim, glória a Deus. É o Senhor querendo algo de mim. É o Senhor me querendo mais perto dEle. É Deus me chamando para uma vida de piedade e oração e consagração. Mas eu creio que Deus vai libertá-lo. É Deus me atraindo para si. Você consegue fazer isso? Como o apóstolo Paulo fazia? Eu não sei qual é a tua luta. A porta de emprego se fechou? Você consegue dizer assim, olhar para ela e dizer, é Deus me forjando. Eu vou passar alguns dias de sofrimento. Mas eu sei que virá algo muito maior lá na frente. Porque eu vou lutar em oração e ação e eu vou vencer. Era assim a vida do apóstolo Paulo. Ele sofreu um naufrágio e ele olhava para aquilo com um olhar de vitória. Aleluia! 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 Ele se levanta lá dentro do navio e diz, ninguém aqui vai morrer. Dentro de uma tempestade de confusão. Ele acalma todo mundo e diz, olha, não se preocupem. Vai dar tudo certo. E ali eles chegam numa ilha e ninguém, a vida de ninguém se perde. Você consegue confiar de tal forma? Deus está dizendo, filha amada, viva essa vida sobrenatural. Tenha pensamentos sobrenaturais. E o sobrenatural foge da lógica, do óbvio e da razão. Da matemática onde um mais um é dois. Aleluia! Deus não te chamou para viver uma vida natural. Aleluia! Se fosse assim, nós já estaríamos perdidos. Deus te chamou para caminhar de cabeça erguida. Confiando no que Ele já está fazendo. Lendo as tribulações positivamente. Creia nessa palavra. E diga assim, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certa. Eu estou certo de que Ele é poderoso. Leitura positiva. Paulo dizia, eu me alegro no sofrimento. Porque o sofrimento está me fazendo produzir algumas coisas boas. Está produzindo frutos. Estou ficando mais paciente. Minha esperança é renovada. Aleluia! Ele diz lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. Ele diz também, olha, nenhuma disciplina, nenhuma aprovação a princípio parece ser motivo de alegria. Mas depois tem coisa boa. Se você entender isso, você já entendeu muita coisa. Ou talvez quase tudo. É você entender que tudo isso vai produzir frutos. Porque Deus é Deus de amor e Deus trabalha para o teu bem. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E para finalizar, amada, amado do Senhor Jesus. Eu vejo que o apóstolo Paulo, ele ocupava a sua mente com tudo aquilo que era santo, que era bom, que era positivo. E aqui mora um grande perigo. Um grande perigo. Filipenses 4 e 8, ele diz, finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Pense nessas coisas. E você está aí, com conversinha furada, improdutiva, com conversa que desagrada a Deus. Você fica aí. Com conversas podres. Você fica aí, enchendo sua mente de pornografia nas redes sociais, na internet. Você fica aí, na frente de uma televisão, recebendo lixo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, inspirado por Deus na palavra, Ei! Você aí, deste século, enche tua mente de coisas boas. Pensa no que é positivo, no que é verdadeiro. Você está se enchendo de mentira. Agora, a gente viveu uma pandemia. Graças a Deus, muito em breve, se Deus assim nos permitir, estaremos com ela só na recordação. Uma péssima recordação. Mas, cremos que está mais perto de acabar do que nunca. Mas vivemos dias maus. Não só por conta de um vírus, mas por conta da crise que esse vírus causou. E muita gente escolheu se preencher com mentira. Não buscou a verdade. E até hoje acredita num monte de mentira. Por quê? Porque deixou-se contaminado de mentira. Acredita que é isso, aquilo. Isso protege. Isso mata. Isso vai se acabar. Isso é assim. Isso é assado. Vai, não vai. Não quero entrar nessas questões. Mas está aí, acreditando em mentiras. E o apóstolo Paulo dizendo, enche a tua mente da verdade. E para encher a nossa mente da verdade, amado, a gente tem que buscar fundo. A gente tem que cavar a verdade. A gente tem que estar pautado nessa palavra. A gente tem que ter direcionamento do Espírito Santo que habita na gente. Porque tem coisas que a gente nem sabe explicar. Mas a gente só sabe que é verdade. Porque o Espírito Santo nos mostra a verdade. Aleluia. Aleluia. Ele diz também, tudo que for nobre, tudo que for incorreto, tudo que for correto, meu Deus. Justiça. Senso de justiça. Quantas pessoas estão aqui, olha, nesta manhã, com concepções incorretas, com conceitos incorretos. Tudo que for amável, quanto você tem se preenchido de amor. Como está a sua mente no dia de hoje? A direção nessa manhã dessa palavra é mantenha a sua mente ocupada com pensamentos santos, com pensamentos agradáveis, com pensamentos positivos. Aí que entra a Rádio Nova de Paz. Você está aí em meio à confusão da sua vida. Eu digo confusão porque é guerra, é guerra mesmo. Mas eu estou aqui trazendo palavras, te enchendo de pensamentos positivos, de pensamentos santos. A tua mente está ocupada. Em vez de você estar pensando porque era, em vez de você estar ligado na rede lixo, em vez de você estar ligado aí no que for, você está com a sua mente ocupada de pensamentos santos. Você está aí repetindo comigo, é verdade, Deus ele é fiel. É isso aí, irmã Clarícia, Deus é justo. Pastor Tesso está aqui, você muito bem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu vou vencer. Deus é comigo. Não há quem peça o trabalhar de Deus. Você está lavando o prato e uma palavra está saindo aqui e você está chorando. Aleluia. As lágrimas vão se derramando. Você está no seu ambiente de trabalho. Chega alguém que vai lá e te causa uma decepção, uma dor. Mas o radinho está ligado lá e você se senta na sua cadeira e está aqui o irmão Daniel pregando a palavra de Deus e aquela palavra te toca. Aquela palavra afiada vai lá no teu coração e aí que você se acaba por dentro e que Deus te renova. Aleluia. Você está mantendo a sua mente com pensamentos santos e positivos. A mente está ocupada com Cristo, preenchida com Cristo. Você está entendendo? Você está entendendo por que você precisa estar com a mente ocupada? Porque se sua mente não estiver ocupada com coisa positiva, vai estar ocupada com coisa negativa. Se sua mente não estiver ocupada com Cristo, vai estar ocupada com o diabo. Se a tua mente não estiver ocupada com a verdade, vai estar ocupada com a mentira. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor abra sua mente nessa manhã. Que coloque essa verdade dentro da tua mente para que você esteja firmado, firmada nela. O apóstolo Paulo lhe dava esse segredo. Meus irmãos, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, pensem nessas coisas. Quanto tempo do seu dia você tem dedicado para pensar nas coisas de Deus? Deixa eu te fazer outra pergunta. Quanto tempo do seu dia você tem dedicado para pensar nas coisas más? E aí eu já entro nesse negócio aqui chamado celular. Que a gente entra e a gente vê tanta porcaria. Meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Um dia desses eu estava vendo um vídeo que eu disse, Deus, eu não vou ficar mais vendo essas coisas, mas a gente gosta de ver. A nossa natureza humana gosta de ver essas coisas. Ah, porque fulano foi baleado, a cabeça dele se abriu no meio, e foi uma facada e tal, e está lá no chão, e morreu, e nos... Aí, manda a vida. Todo mundo mandando para todo mundo. Eu digo logo, não manda essas coisas para mim, não. Às vezes a gente tem que ver, né? Porque acaba vendo. Mas não mande não, por favor. Para que ocupar a nossa mente com coisas negativas? Para a gente ficar frio? Para a gente achar aquilo normal? Eita, olha, vê isso aqui. Não vejo. Não vejo mais. O Espírito Santo me tocou contra isso. Pode não ser com você, mas é minha fé. Isso machuca a gente por dentro, irmão. Isso deixa a gente mal. Mal. Gera indignação, mas que não produz frutos. Aleluia. Tenha muito cuidado. Aí você vai ficando frio, você vai ficando doente, você vai tratando o que não é normal como algo que é normal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ocupe sua mente com coisas boas. Pornografia. Pornografia. Você não sabe como a sua mente é controlada. Eu escutava um dia desses uma psicóloga falar sobre as pessoas que consomem pornografia. Essas pessoas são completamente infelizes na sua vida conjugal porque não conseguem alcançar aquele nível de prazer que se passa ali na televisão. A sua mente encontra ali caminhos diferentes dos caminhos naturais. e a pessoa se perde. E fica cada dia mais viciado no que é irreal. É por isso que cada dia mais a humanidade está esfriando no amor. A humanidade está vivendo uma loucura. E a Bíblia diz. As pessoas estão dizendo que são sábias, mas estão se tornando loucas. Aleluia. Amado. Mas você foi chamado. Jesus te abraçou e disse assim essa aqui é minha. Esse aqui é meu. Aleluia. Agora faça a sua parte como um escolhido de Deus. O Senhor está te abraçando nessa manhã e está te relembrando neste mundo corrompido. Minha filha, meu filho. Eu te abracei. Eu te chamei. Eu te escolhi pra ser diferente. Pra que tua mente predominem pensamentos bons, positivos, amáveis e agradáveis ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Romanos 12, 12. Já estamos finalizando pra orar. O apóstolo Paulo, ele diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Como é que o mundo está? O mundo está todo troncho, meu irmão. Esse é o padrão do mundo. Aleluia. Aleluia. Quando a gente fala em se amoldar, a gente fala numa forma. O mundo tem uma forma e essa forma é corrompida, ela é desagradável a Deus. E eu preciso estar rígido. Porque eu estou na forma. Eu estou no mundo. E o mundo é uma forma. Sabe quando você faz chocolate? Chocolate derretido, você põe na forma. Se a forma for de cachorrinho, o chocolate vira um cachorrinho. Se a forma for um coraçãozinho, o chocolate vira um coraçãozinho. Eu estou na forma. Eu estou no mundo. Mas eu não me amoldo. Eu sou rígido. Eu já sou um chocolate prensado por Deus. E eu estou lá. Estou andando na forma, mas eu não viro cachorrinho nem coraçãozinho. Eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, esse mundo tem uma forma, mas você não se amolda a isso, não. Lembra que Deus te abraçou? Que você é escolhido? Ele diz assim, transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! 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 Então lute, meu irmão. Lute, minha irmã. Deus te dará a vitória. Brilhe nesse mundo perverso com saúde emocional. Represente Jesus com um sorriso no rosto. Vence esses maus pensamentos os que querem te dominar. O apóstolo Paulo passou por todo tipo de sofrimento e ele disse, alegrai-vos sempre no Senhor. E o Senhor vai te dando força, o Senhor vai te dando coragem, o Senhor vai te dando ousadia. Aleluia! O Senhor vai te levantando quando você tropeçar, tenha certeza disso. Aleluia! Aleluia!